Meus amores, tava no quarto assistindo a fuga das galinhas, vou contar sobre o dia de hoje Depois que eu lavei a louça A TV tá ligada na sala, meus amores, que a gente tá assistindo o jornal Nós sempre gostamos de assistir o jornal pra saber das notícias Vou desligar aqui pra conversar com vocês, pra saber sobre o dia de hoje Não, meus amores, hoje eu não gravei nada, tava muito frio Hoje tava quantos graus, Jane? Hoje é que dia do mês? Alexa, Alexa Vou falar com a Alexa aqui Alexa, que dia, dia de hoje Calma, Alexa, calma, não perguntei nada Alexa, qual foi a temperatura de... Alexa, volta minha filha Qual foi a temperatura de hoje? No momento, está fazendo 16 graus Celsius À noite, a mínima será de 9 graus Tenha uma boa sexta-feira e um ótimo final de semana Obrigada, Alexa Alexa, de manhã, na madrugada de hoje, qual foi a temperatura? Que tal o branquinho, o polaquinho, sentado na casa? A Jane passou pano no chão, pessoal Tomou vergonha na cara, levantou Estava estudando e passou pano no chão Enquanto eu lavava a louça E comia queijo aqui, tomando café depois da louça Vou apanhar aqui meu queijo, não acabou Meus amores, está aqui Se eu não falar, vocês acabaram vendo Uma curtida pra mim, Sueli de Oliveira Hoje está o frio, 4 graus, foi 5 Eu consegui lavar a louça na parte da tarde Graças a Deus, muito obrigada Não estava querendo lavar nem hoje, sabe, meus amores? O dia inteiro do quarto assistindo a fuga das galinhas Entendeu? E aí, meus amores, quando chegou a noite A tardezinha, eu botei a roupa na máquina Pra bater, né? Cedo, mais cedo, eu tinha colocado a roupa no varal Só isso, e mais nada Aí eu comi, né? A Jane fez uma, esquentou a comida E colocou um arroz, só a rapa Só a rapa pra mim Fazendo mandioca Aqui, ó, não falei de vocês? Olha aqui, ó Ela não fez o arroz, ela fez o feijão A carne Mas o arroz, ela não fez Porque ela diz assim Mãe, você tem que comer salada Então, aí eu comi salada Porque não tinha arroz, né? Aí, meus amores, ela cozinhou o feijão Graças a Deus por isso, né? Já cozinhou o feijão, já é alguma coisa Falta muito ao fogão Meus amores Vamos lá, eu penteei nem o cabelo hoje Eu nunca senti tanto frio na minha vida Aí, meus amores, graças a Deus Pelo menos passou pano no chão Não lavou a louça Mas o que ruim que dá, meus amores? O frio Eu já tava acostumada com calor Nós temos que agradecer a Deus pelo frio Muito obrigado, Jesus Por mais um dia, por tudo Mas eu me senti uma coisa tão ruim, meus amores No corpo hoje, não sei Juntou o frio com vontade de dormir Fazer nada Que deu tudo certo Hoje só pra ficar assistindo um desenho no quarto Né? Não brinquei com os cachorros Não fui olhar as cores no quintal Que esse dia choveu, moeu tudo Não precisou aguar E essa é a noite Noite abençoada Meus amores, sabe o que eu tava observando? Na Bíblia fala que as estrelas vão perder seu brilho, né? Você olha aí da tua casa, meus amores Da tua casa e olha para o céu à noite Convido você a olhar à noite para o céu Pra ver se você vê a estrela Porque, ó, as estrelas tudinho estão sumindo, meus amores Nós já olhávamos para o céu de primeiro Vinha aquele monte de estrela Até tinha aquele monte de estrela Em cima de alguma casa, assim, num rumo Falava, nossa, fulano vai casar Olha quantas estrelas Olha a carreira de estrela, né? Hoje a gente não vê mais, né? Aí na Bíblia tem uma passagem que fala Que as estrelas vão perder seu brilho, né? E hoje a gente não vê mais estrela no céu Eu olho para o céu Aí Dona Olga falou pra mim esses dias atrás Falou, Sueli Você viu que no céu não dá para ver mais estrela? O que aconteceu com as estrelas do céu? Eu falei, cumprimento a palavra de Deus Já chegou o tempo, né? A vinda de Jesus está próxima Colocou a roupa para bater na máquina E depois vou pôr no varal aqui que tem na área Está tudo cheio ali Choveu muito esses dias Mas choveu, meus amores Choveu, choveu, choveu com a benção Acredito que vocês viram nos vídeos Amanhã eu estou procurando Estou com vontade de ir no sítio Para gravar um pouco para vocês Me arrumar, ficar bonita, animada Assistir os vídeos Não esquece de curtir Comentar com amor Assistir o comercial E uma criança sumiu, meus amores Tem uma criança desaparecida Niki Meu Deus está doido, rapaz O que está fazendo no meio do mato? A hora desça Meu pai está parecendo uma lebre aqui, meus amores Não acredito Como que ele saiu para fora, gente? Minha criança Olha, meus amores O que dentro Niki Niki Vem A mamãe aqui Vem A mamãe, Niki Não pode desaparecer assim Vem, Niki Niki, vem Será que foi o Polaquinho? Polaquinho Não pode, Polaquinho E ele estava aqui antes que você, hein, rapaz Aí, ó Polaco Aí, ó Tá vendo, meus amores? Deve ser o Polaco que espantou ele Pegar meu gato ali, meus amores Vou ter que ter de desligar aqui E salvar a vida do meu gato Não vi que essa criança estava perdida Ô, Polaco Para com isso, rapaz Vai Sossegar o facho Vai aqui, meu amor Nem vi que essa criança estava perdida Mamãe Meu Deus No céu É minha riqueza essa aqui, gente Não pode sumir Não pode sumir o neném da mãe O que foi fazer lá fora, meu filho? Olha dessa Com frio desse Vai lá Desgosto para a mãe, não Meu filho Eu gosto tanto de você Não vai lá fora, não Tá, neném? Fica aqui dentro Tá? Você dá tanta alegria para mim, meu amor Sinto tão feliz com você Nós perdemos o Niquinho Ele miava Nós não achávamos Eu guardei as coisas no armário Fechou o armário Eu não sabia que ele estava dentro Estava miando, desesperado Minha mãe procurando lá fora, gente Ô, Niquinho Vai mais isso, não Aprendi ele no armário E aí, gente? O polaco é bonito ou não é? Deixa eu dar uma selfie Gente, passei pano no chão todo da casa Minha mãe lavou a louça E foi isso Oi, mãe Niquinho Vai atrás dele Tá saindo aí, ó Você pegou ele aí, já? Gente Cuidado, o cachorro tá aí, ó Gatinho pra dar trabalho, gente Tá vendo, gente? Saiu de dentro do armário E foi pra fora Se escondeu Será que ele acha que não é feio maldade com ele Deixando dentro do armário? Ele acha que não é feio maldade? Ele tá com raiva? Bom dia, meus amores Um dia abençoado pra todos nós Um beijo no coração Eita, mulher bonita Aí, aqui É nóis pra vencer, mulherada É nóis pra vencer, mulherada Falar certinho hoje Pelo menos tentar Bom dia, meus amores O sol aqui tá maravilhoso Estiou Igual vocês tão vendo Graças a Deus E eu tô mexendo com as roupas Põe um monte no fará Agora eu vou tirar E apanhar mais um pouco E assim é a vida, né? E vou sair com o carro Coloquei pra carregar a bateria Se Deus quiser Vai dar tudo certo E o polaquinho Meus amores Tá aqui comendo Igual a lima nova Quer ver? Olha aí Acabou já? Aí, pessoal Não esqueça de assistir o vídeo Assistir o comercial Curtir Porque Não é só por nós, né? Mas Os animais que a gente pega A gente dá comida na rua Precisa comer também, né? E as coisas tão muito caras Curtir o vídeo Deixar um like Um comentário E assistir um comercial Só quem tem amor Somos Então quem tem amor Nos animais Na vida Na natureza Um no outro Nos seus irmãos Assiste um comercial aí Curte o vídeo E deixa um comentário Com amor E eu vou botar roupa no varal Tirar a roupa do varal Colocar a roupa no varal E depois eu vou sair Lá pra cá Da minhas amigas De carro Já se arrumei pra eles Não tô bem Tão bem arrumada Mas tô aqui Amor Os meus tripés Já era Quebrou Um dia eu vou fazer Um tripé de ferro Nunca mais vai quebrar O que você já acha da ideia Deixar lá E fazer um tripé de ferro Colocar num Um Corre de cimento Pra ficar embaixo Igual era antigamente Aí já era Os amores estão vendo Isso aqui Ó É um porta-copo Quem mora sozinha Às vezes Quatro copinhos Dá pra colocar Fica bonitinho Pra secar Então eu fazia Tanta coisinha Assim de primeiro Esses Ganchinhos aqui em cima Era de copo mesmo Meus amores Era Tem dois aqui Ó Ó o outro O outro é tipo Coisa antiga Ó Na pedra E no artesanato Ó Bonito, né? Eu achei bonito Além de ter serventia É lindo, ó Feito assim Uma coisa assim Bem rústica Já fiz tanto artesanato Meus amores Tanto Que em casa tem muita coisa Que eu acho bonito também Esse aqui, ó É pra colocar as coisas Olha Parece de pedra Olha Parece de pedra Não tem quem fala Que é de pedra Que você faz Coloca anel Parafuso Esse aqui tá cheio de parafuso E agora, meus amores Eu vou Tirar a roupa do varal Foi um pedinho Mais sorte Que ele deixou Como podemos ficar Com os braços cruzados Se de braços abertos Jesus morreu por ti Então abra os braços aí, meus amores Pra fazer o bem Pra ajudar as pessoas Nem que seja com palavras Com amor Tudo que você fazer Pra uma pessoa Tudo que você fazer De bom Vai voltar pra você Tudo que você fazer De mal Vai voltar pra você Por isso Seja bom Seja bom Se você ajudar uma pessoa Deus vai usar uma pessoa Pra te ajudar Duas vezes mais Você pode ter certeza Porque Deus É zeloso E honra Com a tua palavra Vamos estender a roupa Tirar a roupa do varal E estender a roupa Há muitos na vida Que parece ser tão escuro E estender a roupa do varal 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui tá a abóbora, gente. Que delícia. Essa abóbora verde é uma delícia. Eu amo demais. Vou dar uma churrasco. Ó, gente. Carinha de coco. Carinha de coco. Não de coco. Então... Ah, também tô fazendo uma saladinha de couve. Gente, ó. Uma saladinha de couve, né? Com tomate. Que eu vou cortar um tomate. Vou pensar se eu vou cortar um tomate ainda. Eu quero churrasco. Minha mãe tá querendo churrasco. Eu não sei de onde que ela tirou isso. Aí tem um couve aqui. E é isso, gente. Esse vai ser o almoço de hoje. Eu tô ajudando vocês que eu tô ajudando essa menina. Eu cortei o couve. Meus amores. Tô fazendo uma carninha de porco aqui, meus amores. Frito, ó. Tem umas semanas nós comemos só carne de porco frita. Esses dias atrás era frango. Asinhas da coxa. As asinhas magrelas. Rui que precisa de ver. E agora nós comemos arroz, abóbora, feijão. Tem gente que não gosta de carne de porco, não. Fala que isso aqui não é de comer, não, Chama. Tem gente. Eu vou comer um pedacinho aqui. Tem que cozinhar uma mandioca pra... Hum, que delícia, meu amor. Pega um pedaço aí. A gente não gosta de belisca, não. Mas vocês podem pegar. Toda vida belisquei. Minha mãe ensinou pra mim. Meu pai ficava na beira da panela, assim. Falava, ô Ana, me dá uma colher aí. Aí ele pegava o cardinho do frango caipira. E tomava aquele cardinho gostoso do frango caipira. Na beira do fogão além. Falava assim, ô Ana, tá gostoso. Fazia assim, ó. Bebia três vezes, assim, um cardinho do frango. Falava, eita papai, tu gostou? Aí eu falava assim, eita pai, tá gostoso? Dá um pouquinho também. No dia seguinte... Meus amores, bom dia, meus amores. Um dia abençoado pra nós. Desistir jamais, vencer sempre. Só que eu tô naquela, sabe? Vencer sempre, bada coberta. Tá muito frio, meus amores. Muito frio. E eu tô pegando aqui, ó. Duas cobertas, né? Só uma, né? Um edredom também. Meus amores do céu. Tempo de frio, eu não sou ninguém. Tô conseguindo nem gravar. Já vou falando pra vocês logo. Ó, é só esfriar, parece que eu fico doente. Vontade de ficar de bada coberta o dia todo. Já botei o edredom, a coberta. E tô aqui. Meus amores, esperando a Jane chegar, que foi fazer o concurso. A Jane foi fazer um concurso. E saiu, assim, de casa, sabe? Bem preocupada. Saiu bem cedo. Saiu, não era o quê? Era seis horas da manhã. E eu tô esperando ela chegar, né, meus amores? Porque eu tô muito preocupada. Porque eu não sei como é que vai ser lá. Se ela vai ter paciência de fazer. Se ela vai conseguir fazer inteiro. Se não vai dar nada errado. Eu tô aqui preocupada, meus amores. Manda uma força positiva aí. Foi fazer o concurso, a Jane. E é uma esperança muito grande que ela tem, né, meus amores? Ela tem uma esperança de... Um mais prego. Eu não fiz. Porque as condições financeiras não tava dando. Pra mim fazer concurso e chato também. Porque é cem reais pra pagar lá, né? Então, eu tô bem preocupada com ela, meus amores. Foi lá. E não dormiu essa noite. Passou a noite inteira acordada. A chato não vai fazer as coisas, meus amores. Ela fica a noite inteira acordada. Não dorme. Eu falei, como é que você vai fazer concurso amanhã, menina? Você não consegue dormir. Ah, mãe. Não consegui pregar o olho essa noite. Eu cochilei. Quando eu acordei, olhei a chata em pé. Cochilei, a chata tá acordada. Cochilei, a chata acordada. Quando eu cochilei, a chata tá no banheiro. Todo mundo banha. É, meus amores. Três cochiles. Todos os três que eu acordei, eu vi ela. De pé. Estressada, com os olhos redondos, assim, meio... Com as beiradas veias pretas, assim. De tanta preocupação. Eu falei, ah, meu pai do céu. O concurso tá matando você, chata. Ô, chata. O concurso não é o fim do mundo, não, minha filha. Não é o fim do mundo, não. Vai dormir, descansa. Se você passar, glória a Deus. Se você não passar, glória a Deus. Se você passar, glória a Deus. Aleluia. Amém. Que é glorioso. Três vezes. Nosso Deus que sustentou, né, meus amores. Sabe, gente, passar no concurso, meus amores. Eu vou ter que comprar uma caixa de rojão pra soltar, sabe? Eu fiquei aqui orando, aqui em casa. Falei, ô, meu Deus, tenha misericórdia. Vai de encontro. Abençoa, pai. Joelho orando. Aí ela foi. Foi, né? Daqui a pouco ela vai contar a história pra mim. Né? Aí eu vou contar a história pra vocês. Não esquece de assistir o vídeo até o final pra saber sobre o concurso da Chancan, como que foi. Ela vai contar os detalhes. É, meus amores, não é fácil. Não, passar em concurso, hein? Tem que ir seis horas da manhã. Não é fácil, né? Então, eu tô aqui deitada. Tem muita coisa pra fazer. Eu só tava só esvaziando as vasilhas de água no fundo, sabe? Porque eu tenho preocupação com a dengue. Essa semana eu tô planejando ir pra casa, fazer uma faxina, gravar. Planejando passear aí no sítio. Querendo ir lá no meu tio. Se Deus quiser, Deus abençoar que dê tudo certo, né? Tô querendo ir. E domingo, né, meus amores, acho que é domingo já, né, que vem. Hoje é domingo, né? Aí tem a eleição, né? Nós vamos votar. Não sei se é domingo, acho que é domingo que vem já. Nós vamos votar. É muito importante vocês votarem. Escolher um presidente que vocês acham que vai ser melhor pro Brasil. E vota, meus amores. Vai lá dar o seu voto lá. Eu já escolhi meu presidente. Eu creio que todo mundo já sabe, né? E eu vou votar nesse presidente meu, porque ele foi bom ano passado. Ele já foi presidente. E pra mim, recebi muita vitória com ele, né? A minha filha fez faculdade, né? Pobre não fazia faculdade, né? E deu tudo certo. Essa é a minha escolha. Eu respeito a sua. Um beijo no teu coração. Respeita a minha. Só que eu quero que vocês nunca se esqueçam disso. Eu amo vocês. Independente de presidente e de política. Quero bem em vocês. Viu? Estamos juntos. Desistir jamais. Vencer sempre. Só toquei o cabelo, não. Sequei com o secador, sabe? Dei aquela secada, lavei o cabelo, ó. Eita, mulher bonita. Uh, lasqueira. Então, meus amores, daqui a pouco, vou contar pra vocês sobre o concurso da Chá. Imagina o céu. A Chá não não dormi essa noite. Ô, meu pai. Que misericórdia. Tem 15 dias que nós tá sofrendo. Que essa menina estudando sem parar. Tomara que acertou, né? Meu amor, vou chegar lá, né? Ai, é uma preocupação. Eu imagino, né? Isso é difícil pra Chá, né? Que a professora fazia concurso. Imagina pra mim, né? Que eu sou uma menina que não teve muitas chances na vida de estudar. Eu falei, eu nem vou. Ai, louco, vou quebrar a cabeça. Já tô com a pressão alta, dor de cabeça. Vou, não, minha filha. Deixa pra vai pra frente. Eu acho que tô querendo aposentar já, meus amores. Eu vou fazer 47 anos. Fiquei 47. E eu sou uma menina que comecei a trabalhar com 8 anos. E eu já somei nos meus cálculos. Eu já fiz a soma. Eu já tô com tempo de serviço suficiente já. Aí eu vou entrar com a ação pra me aposentar. Vou aposentar mais nova, porque eu comecei a trabalhar com 8 anos. Agora, sabe Deus se eu vou conseguir provar isso, né, meus amores? Algumas fotos, quem sabe, no meio do algodão colhendo, né? Às vezes, meus amores, nós brincavamos no meio da roça. Meu pai, com o faro de algodão, deitava atrás e ele saía arrastando. Ai, papai, quanta saudade. Saía do meio do algodão pra ir comer. Ó, meus amores, não se preocupe que eu tô falando não, ó. Eu já viajei, ó. Eu fui lá na... Vou explicar pra vocês que a minha cabeça tá ótima, graças a Deus. Ó, eu fui lá no concurso da Jenny, né? Agora eu tô vindo aqui que eu sou uma menina, né, que não fiz concurso. Não tem muito estudo, né? Mas eu tô falando pra vocês que eu comecei a trabalhar com 8 anos. Eu tô provando pra vocês que eu trabalhei com 8 anos. Eu saía no meio da roça pra chupar a pocão no meio do sítio dos outros. E tirava as pocãs e chupava gostoso. Corria algodão só até 3 horas. 110 quilos, eu tinha 12 anos. Ia embora brincar. Brincava, brincava. Olha, essa menina linda, meus amores, ela é tão linda. Tão linda, meus amores do céu, olha. Era, ó, onde eu tava, era 3 meninos me olhando. Sou capaz de falar o nome deles, só não vou falar porque eles tão tudo velho, mais velho que eu e ainda casada ainda. É, meus amores, não vou falar o nome não, mas eles me veem ainda. Eles me veem ainda, eu tenho certeza que eles falam. Não é que essa menina nunca ficou velha. Eita gatinha. Pois é, meus amores. Quem nasceu pra ser gata, meus amores, não vira jacaré, não. Eu continuo gatinha, ó. Um narizinho pequeno. A boca pequena. Também sou pequena. Enfim, eu sou pequenininha. Mas tenho um grande amor por vocês. Estou apaixonada. Apaixonada. Deus que abençoe a vida de todos. Muito obrigada pelo carinho. Não esqueça de curtir o vídeo, deixar seu like. Se inscrever no canal, ainda quem não é inscrito. Deixar aquele comentário maravilhoso. Ó, chega bem pertinho. Você é maravilhosa. Pode comentar com amor e fazer um comentário maravilhoso, igual a você. Você é maravilhoso. Pode deixar um comentário do jeito que você é. Maravilhoso. Entendeu? Eu espero o melhor de vocês. Né? Todo mundo tem falha, defeito. Tem dia que eu tô... Sabe, a Jane, ela me deixa estressada. Sabe, o negócio confuso. Esse dia atrás fiquei muito estressada. Eu tava gravando, parecia que nem era eu. Minha pressão até andou subindo. Então, foi bem difícil. Esses dias, tudo estudando pra concursos. Olha, eu ia falar pra você. Eu tô com a minha cabeça, parece que tá cheia de matemática. Falando sobre o tanto de gente que tem na cidade. É 10.325, parece. Eu já até aprendi, meus amores. Né? Mariluz, eu entendi que é a precezinha do oeste. Que foi a precezinha do oeste, do café. Já teve 25 mil habitantes. Eu descobri isso. A gente estudando ali. Eu tô quase doida. Então, a chora faz concurso logo. Ela me enlouquece. Né? Precezinha do oeste. Mariluz. E aqui, o santo, padroeiro da cidade, não era Santo Antônio. Era santa de Goerê. Paróquia Santo Antônio, tá? Mas o padroeiro da cidade não era. Né? Aí começou a estudar sobre a antiguidade. Falando sobre a igrejinha de madeira. Eu falei, a igrejinha de madeira. Meu avô foi o primeiro que dormiu na igrejinha de madeira, que tinha aqui em Mariluz. E eu falei pra ela assim, um dos afundadores da cidade é meu pai. Veio de Mariluz. Aí ela leu lá e tá certinho. Meu avô, eu falei, tá vendo? Só não foi reconhecido, meu pobre pai, né? Mas tem aqui Sueliluz que brilha, pra lembrar. E o povo assiste. Muita gente vê. É, lá se vê. A menina do concurso chegou. Conta pra nós, minha filha. O que é que deu lá? Como é que foi? Passou? Não. Eu tava com brote de chocolate. Combrou de chocolate que eu tô triste. Minhas emoções de colação para ti, tá, minha filha? Se você passou, glória a Deus. Se você não passou, glória a Deus. Se você passou, glória a Deus. Aleluia, amém. É que eu errei duas questões da minha árvore. Só que eu tô sentindo errado, porque hoje eu não tô bom. Vai comer chocolate? Vou comer chocolate, porque eu tô precisando. Tá precisando? Tô. Gente, se você passar no concurso, nós vamos fazer uma festa, né? Comemorar a misericórdia. Lá, fala pro povo aqui, gente. Você endoidou eu quase essa semana. Eu surpreendi tanta coisa. Você aprendeu? Ui, eu tava falando. Ué, sim. Conta, Celso. Vai, tu engravidou assim demais. Assim tá fazendo ansa de vômito aqui. Dá um chocolatinho pra sua mamãe, que tava aqui desesperada, orando por você. Ah, tava. Tava dormindo, eu aposto. Orando. Minha mãe dorme? Então ora pela Alain, que ela acabou de começar a dela. Toma. Vou orar também. Eu vou fazer uma oração pra minha filha, outra filha, minha Alain, que foi fazer o concurso. Vou fazer uma oração pra ela, pra Deus abençoar, né? Nós reconhecendo que nós somos uma pessoa falha, pecadora, que precisa da misericórdia de Deus. Eu creio que ele ouve a oração de todos. Viu, meus amores? Eu vou orar pela minha filha. Daqui a pouco eu vou conversar perguntando pra Jane como que foi o concurso dela. O que que ela acha que errou. Pra mim, eu queria que ela acertasse todas, né? Porque a gente acha que os filhos da gente é muito inteligente. Meu amor, eu errei lá. A padroeira daqui de Mariluza era a candeia de... Nossa Senhora das Candeias. É Nossa Senhora das Candeias de Goerê, né? É. Aí, meus amores, eu tô aprendendo, né? Metade eu acertei. Ó, na próxima vez que eu vou fazer o concurso, sabe o que eu vou fazer? Eu não vou estudar nada, porque não calmo nada que eu estudei. Eu falei pra você, vai dormir. Só o que eu já sabia, Jane. Vai dormir, você tá na minha endoidando. Só o que eu já sabia. Eu vou fazer uma oração pra lá e não posso comer chocolate agora. Deixa eu olhar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.